Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Zey, isso aqui é mais um vídeo aqui no canal M-Res Geek e como eu prometi pra vocês, hoje eu vim trazer um vídeo detalhado desse teaser de 30 segundos que saiu do próximo filme, Vingadores Ultimato. Vamos conversar um pouquinho de cada coisa que apareceu aí, ver o que a gente identificou, especular alguma coisa, criar teorias, uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E uma coisa também que eu gosto que vocês fazem é quando vocês se inscrevem no canal. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo pro máximo de pessoas, que isso me ajuda bastante e também deixa seus comentários aí, o que você achou, qual é a sua especulação, o que você acha que vai acontecer. Bom, tudo aí, esse canal é nosso, por favor, me ajudem a fazer esse canal crescer. E também vá lá no Instagram e se inscreve, M-Res Geek, coloca lá o M-Res Geek e também se inscreve lá, começa a seguir a gente. Fechado? Vamos pras teorias, que é a parte mais gostosa do canal, fala a verdade. Bom, a primeira cena desse teaser já é todos os heróis que morreram no estalar de Zeros do Thanos e também o símbolo da Marvel Studios, né, Marvel 10 anos, se esvaindo de poeira, assim como todos que morreram foram. Tem uma coisa curiosa nesse aí, na verdade tem duas coisas curiosas nessas imagens. Primeiro, Loki não aparece. O que você pode especular por que ele não aparece é porque ele não morreu no estalar de dedos, ele morreu antes. Então por isso que ele não aparece. E uma outra coisa que é muito curiosa, o Rocky Raccoon aparece nas imagens, ele aparece junto com os guardiões, ele aparece junto. E se o Rocky Raccoon que ficou vivo foi um Sklu, hein? Imagina que loucura? Não sei, tô especulando aqui, já tô falando em especulações. Ele aparece, ele é o único vivo que aparece nessas imagens rapidinhas. Então, já rola uma especulação aí, será? Depois disso, aparece a cidade de Nova York totalmente vazia. E Steve Rogers fala, algumas pessoas superaram, mas nós não. O que significa isso? Bom, significa aquelas especulações que já vinham muito tempo aí na internet. O filme não vai se passar imediatamente depois. Vai ter um tempo aí que as pessoas já... Algumas pessoas já se acostumaram com essa questão de ter menos pessoas no planeta. E algumas outras pessoas, claro, dos Vingadores, não se acostumaram. Então isso já mostra que faz um tempinho, inclusive a cena, a próxima cena, é uma placa dizendo. Para onde vamos agora que eles se foram? Isso também parece aqueles grupos de autoajuda que tem lá nos Estados Unidos, né? E parece que o Capitão América está fazendo parte desse grupo. Conversando para ver o que vai acontecer, o que aconteceu no mundo, como que eles vão superar isso. Então, vai ser um começo, né? Bem tenso aí, para eles decidirem o que vão fazer. Se eles vão se acostumar com essa questão, ou se eles vão fazer alguma coisa. Voltar no templo, lutar, procurar Thanos, enfim. Fazer uma coisa para mudar essas coisas que aconteceram. E aí, em seguida, aparece Tony Stark e Nebulosa trabalhando juntos. Eu acho que eles estão tentando arrumar a nave para eles poderem decolar. Eu acho que essa cena é anterior àquela cena do Tony pedindo ajuda. Eu acho que ele conseguiu o espaço fazendo esse trabalho com a Nebulosa. E depois acabou dando algum probleminha. Ou ela foi embora, ou os dois estão lá, a deriva no espaço. Que é aquelas relações que a gente fala que talvez a Capitã Marvel encontre, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas vai ser legal ver esses dois personagens trabalhando juntos, né? E aí, em seguida, já aparece quatro personagens olhando para cima, né? Que é a Vilva Negra, o Capitão Rhodes e o Bruce Banner. Olhando para cima, alguma coisa está chegando. O que será? Será que é mais um ataque? Ou será que é a Capitã Marvel chegando? Também pode ser o Tony Stark voltando à Terra. Pode ser a Pepper com a roupa do Homem de Ferro. Já foi especulado que talvez ela use, né? Um traje para ela. Então, tem essas especulações do que vai ser. Mas eu acho que não vai fugir muito disso, não. E também tem uma especulação que parece que essas imagens... É uma daquelas imagens da Marvel que mostra aquilo ali, mas na hora do filme vai ser outra coisa, né? Vai ser mais... Ou introduzir mais personagens naquela imagem. Por conta do espaço que tem ali, né? Do espaçamento da imagem, parece que alguns outros personagens vão estar inseridos naquilo ali. A Marvel adora fazer isso, então a gente já começa a acreditar que algumas coisas podem ser fake. Ou eles estão escondendo algumas coisas. Aí, nessa cena, aparece Rock Raccoon entrando em algum lugar que a gente não sabe. Em um local que a gente não sabe. Meio estranho esse local. Mas uma coisa nessa cena que é interessante é que o Rock Raccoon está com o seu uniforme dos quadrinhos. Ou mais próximo aos quadrinhos, né? Então, isso parece ser legal. Você quer fidelidade? Então, a Marvel está trazendo fidelidade aí. O Rock com um traje muito mais próximo do que é nos quadrinhos. Isso vai ser bem legal, bem bacana. Aí, uma cena com a Natasha, né? Com a Viúva Negra bem focada, né? Dando uns tiros e treinando. O que pode remeter que ela está treinando, obviamente, pra uma batalha. E que batalha é essa? Sabe qual batalha pode ser essa? Pode ser a batalha de Nova York, que ela já participou. Porque se tiver viagem no tempo, as imagens dos bastidores já mostraram que eles vão voltar pra aquela batalha. Então, talvez elas estejam treinando ou se preparando pra, de novo, enfrentar aquela batalha de Nova York. Aí vemos Homem-Formiga e Rhodes, né? Preparando pro ataque, seja lá qual for, pode ser esse que eu falei. Ou pode ser que eles estão se fechando, né? Nas armaduras pra entrarem no Reino Quântico ou pra viajar no tempo. Pode acontecer. E essa cena é bem bacana. O Thor tá naquele lugar onde o Thanos finalizou o filme. O último filme, né? Guerra Infinita. Thanos finaliza em um local que a gente acha, né? Que é Titã ou algum lugar. Inclusive, ele deixa a armadura dele lá como espantalho, como é nas HQs. E ele finaliza ali a sua participação no filme e finaliza o próprio filme descansando. E essa cena parece que o Thor tá exatamente no mesmo lugar, naquela casa dele. Só que uma coisa que eu reparei, que parece meio diferente, é que quando o Thanos tava lá no final daquele filme, a casa tava meio destruída ou pelo menos um pouquinho velha. E nessa vez, a casa tá nova. Parece que ela tá toda reformada, toda novinha. De duas uma. Ou Thor voltou no tempo e vai encontrar Thanos mais novo, ou foi naquele lugar, naquele local no passado. Ou pode ser que aquele local foi reformado pelo Thanos. Agora que ele tem a joia, é muito fácil dele fazer isso. E Thor foi encontrar ele com as joias. Acho difícil o Thor encontrar ele com todas as manopras sem um plano, né? Mas ele é um deus e ele acha que com o Stormbreak, talvez ele consiga derrotar sozinho. E pode ter ido procurar o Thanos. Aí vemos o Ronin ou o Gavião mesmo. Porque se você reparar atrás dele, já tá as flechas de novo. Talvez ele tenha abandonado o manto de Ronin e tenha voltado aos Vingadores, voltando a ser o Gavião. Ou talvez ele fique com o manto de Ronin ainda e continue com as flechas. Não sei como que vai ser a adaptação do Ronin no MCU. Mas parece que ele já está numa missão aí. Talvez seja uma missão anterior ou uma missão agora, não sei. Mas ele tá no meio de uma missão e parece um lugar todo destruído, né? E escuro. Não sei se pode ser a Batalha de Nova York também. Ou uma nova batalha aí que eles vão enfrentar. E aí a gente vê que finalmente o Capitão vai pegar o seu escudo de volta. O que eu acho, que eu tenho quase certeza, é que quem vai devolver o escudo vai ser quem tomou o escudo, né? Tony Stark, quando voltar, eles vão fazer as pazes, obviamente. E aí sim, ele vai ser devolvido a ele, ao verdadeiro dono, o escudo. E vai ser, provavelmente vai ser aquela cena mais legal, mais sentimental do filme. Onde o Tony fala pra ele que o verdadeiro dono do escudo é ele mesmo. E devolve o escudo e aí eles vão pra batalha. Tenho certeza que vai ser isso. E temos aí uma outra cena que provavelmente vai ser, de novo, o que a Marvel gosta de fazer. Mostrar uma coisa nos trailers e no filme fazer outra. Eu aposto que essa cena vai ter mais personagens quando ela estiver no filme. Mas por enquanto, ela é Capitão América, seguido pelo Thor, depois Viúva Negra, aí vem Rock Raccoon, o que me parece ser o Scott atrás, o Máquina de Combate. E atrás do Máquina de Combate tem mais um personagem que eu achei, quando eu fiquei olhando, eu achei que era o Gavião. Mas pelo que eu tô vendo, parece que é o Bruce Banner. Então são aqueles que ficaram na Terra, né? Eles estão andando ali. Pra não dar nenhum spoiler, eu acho que no trailer tá só eles. Mas eu acho que quando for no filme, vão ter mais personagens. Eu tenho quase certeza que essa cena é uma cena que vai ter diferença no filme. E aí o teaser acaba falando que o filme chega em abril. O que vocês acham? Vocês estão ansiosos? Porque eu tô muito ansioso. Esse foi um vídeo mostrando cada detalhezinho, né? Mais específico. Algumas teorias daqui é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E estamos todos ansiosos pra esse próximo filme. E é isso, gente. Se gostou do vídeo, gostou aí de cada detalhe desse teaser, Então, você já sabe. Você vai se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo pro máximo de pessoas. E também vai me ajudar lá no Instagram, seguindo a gente no Instagram. Instagram mreisgeek. E também, não deixa de se inscrever no canal. É muito fácil e me ajuda bastante. Se inscreve aqui, fechado? E deixa o seu comentário também pra você especular, pra você criar teorias, pra ver o que você acha. Fechado? Vou ficando por aqui. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.